Você gosta de coisas sobrenaturais? Aqueles assuntos que não têm explicação? Ou aquelas histórias daquelas criaturas que aparecem no meio da noite para aterrorizar a criancinha? Ou então adultos? Você gosta de Stephen King? O rei do horror? Aqueles thrillers? Por que eu falo tudo isso? Sempre falo isso. Você gosta? Perdi a prática já, já não tinha. Você gosta? Caramba. Você gosta de Stephen King? O rei do horror? Aqueles suspenses, aquelas coisas criminal, sobrenatural? Então, fica aí que esse vídeo é pra você. Eu tenho uma série que vai fazer você ficar preso no sofá até o último capítulo. Oi, eu sou a Carregal e seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a esse canal. Se você chegou até aqui, é porque tá junto comigo, buscando dar um salto quântico na evolução espiritual. Porque gente boa se atrai, entendeu? Baseada no livro de 2018 de Stephen King, de mesmo nome, The Outsider conta a história de um professor inglês, um treinador da liga infantil de beisebol, super querido na cidade. Ele é acusado de assassinar um aluno dele de 11 anos, o Frank Peterson. E brutalmente assassinar um menininho. E ele é preso na hora do jogo, lá no meio da muvuca toda. Foi um escândalo total. O detetive Rolf, ele tinha todas as provas, tinha digitais dele, o DNA dele em tudo, sangue, tudo. No corpo do menininho, no carro, na bicicleta, em tudo. Inclusive testemunhas que viram o Terry Maitland no local do crime ou com o Frank Peterson. Então, ele já, louco lá, já mandou prender no meio de todo mundo. Foi um escarcel total. Só que o Terry Maitland, ele estava no dia do assassinato, no dia do crime, ele estava a 100 quilômetros da cidade, num outro evento. Inclusive tinha provas, vídeos de que ele estava em outro lugar. E aí vem as dúvidas. Como que você pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? É muito interessante essa série, para quem gosta de assuntos sobrenaturais. Porque aí vem o nosso rei do horror, que escreveu o livro. Então, é baseado nessa história dele. Então, você pode esperar eventos bem interessantes. Então, a série prende mesmo você. São dez capítulos da HBO. Então, você fica preso mesmo querendo descobrir se ele é culpado ou não, né? A gente se identifica também com os personagens e começa a torcer, né? Aí você não sabe quem que é do mal, quem que não é. Você começa a desconfiar de todo mundo. Porque coisas estranhas acontecem a todo tempo, né? E tem bons atores, ótimos atores. O Jason Bateman, que é o Terry Maitland. Ele dirigiu os dois primeiros episódios da série. Inclusive, ele ganhou um Emmy de Melhor Diretor da série Ozark. Muito boa. Também já recomendo no ano passado. Tem também uma atriz que é uma detetive diferentona lá. Porque ela tem umas habilidades diferentes do comum. É a detetive Holly. É a Cynthia Erivo. Não sei se é assim o nome dela. Mas ela se destacou muito bem no papel. Inclusive, em outras atuações, em outros filmes aí. Vemos também uma participação muito interessante do detetive Ralph Anderson. que ele perdeu o filho adolescente, meio criança, recentemente. Então, ele tem que ver as lembranças. Ele tem que lidar com essas situações. Coisas que ele jamais abominava, que ele jamais acreditava. Ele tem que dar uma chance para essas coisas que a gente não consegue explicar. Tem até uma frase que ele fala. Eu não tenho tolerância para essas coisas inexplicáveis. Para mim, tem que ter prova, dados, não sei o quê. Só que aí, ele vai ter que aprender a lidar com isso. Então, vem sentimentos, a tona, lembranças. Muito reflexiva essa parte. É uma série, então, que eu recomendo. A princípio, teria só uma temporada. Seria uma minissérie, na verdade. Mas aí, depois, pelos créditos finais, a gente entende que ela pode voltar. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado de alguma forma. Se você gosta dessas coisas meio loucas que nem eu, vê umas coisas no meio da noite, eu recomendo. E nos vemos no próximo vídeo, chegando no caminho da luz. Namastê.